Fala galera, beleza? Douglas Almeida passando aqui com mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar um pouco sobre o que aconteceu comigo, né? Vocês viram aí no título que eu acabei sendo hackeado, tive alguns arquivos sequestrados e hoje eu vou falar tudo o que aconteceu detalhadamente, beleza? Então se você não é inscrito nesse canal, desce lá embaixo, se inscreve no canal, não se esqueça de marcar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que virão e também não se esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário ali, né? Sobre o que vocês querem ver aqui no nosso canal e também comentar algumas coisas ali sobre esse assunto que a gente vai abordar hoje aqui e é isso aí, vamos ao vídeo. Então galera, é isso aí. Como vocês viram no título, eu acabei sendo hackeado, né? Então vocês que me conhecem, eu sou fotógrafo, eu trabalho com imagens, então com casamentos, com fotografias de ensaios, aniversários, entre outros trabalhos. Vocês que me seguem nas redes sociais, vocês já sabem. Então quem não me segue, meu Instagram está na descrição, corre lá, me segue, porque cada dia mais e mais a gente está adicionando conteúdos lá no nosso Instagram. Então eu estou usando o Instagram mais como um diário também, diariamente eu estou postando coisas, instruis, fazendo um pouco da minha rotina e falando diversas coisas de fotografia, entre outros assuntos, tá bom? Então galera, essa questão de ser hackeado foi há três dias atrás, onde eu estava aqui no meu escritório, que é na minha casa, vocês que me conhecem também sabem que eu tenho um escritório em casa e o que que acontece? Eu estava tratando uns trabalhos aqui de fotografia e resolvi atualizar, né? Eu pesquisando alguns tutoriais e vídeos a respeito de outros softwares para edição de vídeos e edição de foto, eu acabei instalando um aplicativo aqui que eu não vou dizer o nome, justamente porque eu não sei se foi o aplicativo ou se foi o site que forneceu o aplicativo que acabou acontecendo isso comigo, tá? Então, assim, eu sempre usei os programas da Adobe, né? Adobe Lightroom, Photoshop, Premiere, After Effects, eu tenho diversos aplicativos da Adobe que eu uso atualmente. Então, eu nunca tive problema com esses aplicativos e justamente com esse aplicativo que eu fui instalar, eu instalei, não sei se foi o site que forneceu, que foi um site que, né? Não sei se foi esse site que deu esse problema ou se realmente foi o aplicativo que acabou abrindo uma porta para acontecer tudo isso, né? E o que que aconteceu comigo, né? É, assim, eu estava trabalhando ali e aí eu percebi que após eu instalar esse aplicativo meu computador começou a ficar muito lento, meu computador é uma máquina boa, tem, né? Até SSD tem, bastante memórias. Então, eu sei o desempenho que ele tem atualmente e vi essa diferença durante o processo de tratamento e trabalhando ali. Foi quando eu entrei na pasta de arquivos, eu vi que tinha alguns arquivos compactados, ou seja, ele estava criptografado em vez de compactado. E tinha uma mensagem, ele ainda estava naquele arquivo de Notepad, que é o bloco de notas que a gente tem no computador. E dentro desse arquivo tinha uma mensagem, né? Falando a respeito. Aí eu fui, como estava em inglês, eu fui, copiei aquela mensagem, joguei no Google Tradutor, né? E fui ler o que que tinha acontecido e tal. A mensagem dizia o seguinte, que os meus arquivos tinham sido sequestrados, né? E pra mim não ficar desesperado e tal, porque tinha acontecido isso. E eles me forneceram um número pra contato e também um e-mail. Mandou eu enviar um e-mail, entrar em contato ia ter 72 horas, né? Que eu teria um desconto, se eu entrasse até 72 horas, ia ser um valor mais alto. Eles me cobraram inicialmente 900 dólares, que dá equivalente hoje a 5 mil reais, 5 mil e pouco. Então, assim, só que quando eu entrei, que eu vi que esses arquivos estavam compactados, que estavam criptografados, eu fui logo, tirei o meu computador da rede. E como eu mesmo faço a manutenção do meu computador, eu acabei formatando logo esse computador. Porque, assim, eu deixo separado o backup dos clientes na unidade D e deixo o sistema na unidade C. Então, eu fui formatei a unidade C, onde fica o sistema, todos os programas. Eu dei uma geral na unidade C e todos os arquivos dos clientes ficaram salvos na unidade D, como backup. Só que além desse backup, eu tenho um backup externo entre... Não só tem um, tem dois, três backups externos aqui. Quando eu chego de algum evento, eu pego, faço o backup externo, faço o backup com o meu computador e eu começo a tratar os trabalhos, os que estão no computador. O que está em backup externo fica lá, para caso acontecesse justamente isso. Ser hackeado ou o computador der um problema. Então, eu tenho esse backup lá para salvar. Então, foi a partir disso, eu peguei e entrei na partição D. Depois que eu formatei, eu entrei, instalei o antivírus e tal, normalmente. Passei e vi que não pegou nada. Passei na unidade D, pegou alguns arquivos que estavam infectados, que justamente eram esses arquivos que estavam criptografados. Eu fui lá e apaguei esses arquivos. E entrei e vi alguns arquivos que foram contaminados, que foram criptografados. Entre eles, teve minha logo, teve alguns arquivos antigos, meu mesmo. Tipo de fotos minhas antigas, fotos da minha família, alguns arquivos PDF que eu recebo e tal. Então, teve diversos arquivos que eu perdi. Entre eles, teve alguns arquivos que eu faço manipulação, arquivos de montagem. Então, a partir disso, eu perdi alguns arquivos desses. Só que os principais arquivos, que são os arquivos de clientes, ficaram salvos no meu backup externo. E também ficaram salvos em outra pasta que não foi atingido por esse vírus. Mas se eu não tivesse tomado essa ação de ter formatado imediatamente o meu computador, provavelmente eu teria perdido todos os arquivos que estavam no meu computador. Porém, o do backup ainda continua salvo lá no backup. Então, essa é a importância, galera, de você ter um backup externo. Então, toda vez que você chega em um evento, pode ser qualquer evento, ensaio, aniversário, qualquer evento. Faça o backup com o seu computador e faça o backup externo. Porque caso aconteça alguma coisa parecida com essa, de você ser hackeado, ou o seu computador, por exemplo, se der uma queda de energia, seu computador desligou, e o seu HD deu problema, você tem o seu backup externo lá para salvar o seu trabalho. Eu já vi diversos fotógrafos e amigos perderem trabalhos e chorarem e buscarem alternativas, pagarem muito mais caro para tentar recuperar esses arquivos, justamente porque não fez um backup externo. Então, assim, fica para mim uma experiência, né? Eu gosto muito de pesquisar e testar softwares, aplicativos. Vocês veem aí que diretamente eu faço aí testes e aplicativos e vou trazer muita coisa aqui para o canal relacionado a isso. Só que, assim, a gente tem um pé atrás ali em relação a isso, né? Então, ficou para mim como uma lição e fica para vocês também como uma lição também, galera. Tenha cuidado com os aplicativos que vocês instalam, no celular principalmente. Eu já tive... e outra, nesse dia, nos dias seguintes que eu fui hackeado, eu recebi uma mensagem do Facebook que alguém tentou acessar a minha conta e não fui eu. Aí eles bloquearam, pediram para eu me mudar a senha e tal. Ainda bem que o Facebook tem essa, né? E acabei conseguindo mudar a senha e quem tentou hackear não conseguiu entrar na minha conta, né? Graças a Deus. Então, assim, agora eu ativei o meu Instagram. No Instagram eu ativei lá uma dupla segurança, basicamente assim, falando, que você recebe um SMS pelo celular para fazer um desbloqueio, caso você queira. E você consegue desbloquear também através do seu e-mail. Então, quando você pede para a mudança de senha ou alguma coisa, você tem que ter esses dois em mãos. Então, faça isso nos seus perfis de Instagram, principalmente, Facebook. Então, hoje em dia está muito complicado essa questão, galera. Então, tenha cuidado. Esse aí fica o meu aval agora para vocês, para vocês terem cuidado. E tenha cuidado com o aplicativo que você instala no seu celular, com os sites que você usa, com os softwares que você instala no seu computador. Tenha cuidado, porque hoje em dia está muito complicado essa questão, beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, vai lá embaixo, se inscreve no nosso canal, marca o sininho para receber as notificações. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar no crescimento do canal. E também de comentar lá embaixo o próximo conteúdo que vocês querem ver aqui no nosso canal. E também vai lá e compartilha com seus amigos. Olha, galera, está acontecendo isso. Galera, é o seguinte, tenha cuidado a respeito disso. Porque tem muita gente hoje que usa aplicativos nos próprios celulares que vinculam as redes sociais, que você pode estar perdendo os dados através desses aplicativos. Os próprios aplicativos, às vezes, quando você habilita nenhuma permissão, alguns aplicativos podem estar roubando alguns dados de vocês e vocês não sabem. Então, tenha muito cuidado com isso. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu!